Bom pessoal, beleza? Bem, nessa aula a gente vai ver agora como adicionar um Widget, que essa aula vai ser relativamente curta. A gente vai ver como adicionar um Widget para mostrar os nossos posts mais visitados aqui da lateral direita, para dar uma facilidade para o usuário que vai conhecer o seu site agora, para ele saber qual é o seu conteúdo que está sendo mais visitado e para ir direto nele, tá bom? Então você vai ter aí uma chamada mais fácil para o seu conteúdo. A forma que a gente vai fazer isso é bem simples e rápida, tá bom? Diretamente aqui na parte de aparência, onde a gente já estava trabalhando com os Widgets, né? Mais uma vez a gente vai trabalhar com a Sidebar primária e a gente vai adicionar um Widget que já vem junto com o Genesis, que é o Featured Posts, tá bom? Da mesma forma que qualquer um outro, a gente vai clicar e arrastar. Ele vai abrir essas várias opções aqui, tá bom? Inicialmente a gente vai colocar um título e vamos ver Top Posts, tá bom? Bem básico, bem comum, Top Posts no nosso Widget. Depois de colocar Top Posts, a gente vai dar um salvar para ver o que aconteceu já lá pela nossa página inicial. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Ele adicionou o Top Posts, mas adicionou não só o título, ele adicionou o conteúdo inicial dos nossos artigos. E nem tem onde clicar, tá bom? Provavelmente alguma configuração do tema que está errada. Isso normalmente acontece aqui, pessoal, nas nossas configurações. O que a gente tem de opção? A gente tem a opção aqui nas categorias. O que você quer mostrar nesse Top Posts? Categoria de responsividade? Nenhuma categoria, que os teus conteúdos, os teus posts que não tem nenhuma categoria, os teus posts que estão ligados ao WordPress, ou todas as categorias. Vamos deixar todas as categorias, tá bom? Números de artigos para mostrar. Vamos colocar aqui 4, ou se não, 5, melhor, né? 5 posts. As outras opções aqui é a opção de ordenar e colocar uma opção para excluir os artigos que já foram mostrados, tá bom? Para o usuário anteriormente. Mas vamos deixar essa opção ativa, ou desativada, na verdade, porque às vezes o usuário quer chegar àquele post mais rapidamente para mostrar para alguém e acaba que aquele artigo desaparece ali, então não é interessante para a gente, tá bom? As outras configurações que a gente tem aqui é para mostrar o Gravatar. A Gravatar é a imagem, tá bom? É um site que você coloca a sua imagem, do seu perfil e você, assim, né? Linka com o WordPress. É exatamente essa imagem aqui, minha, tá bom? Ela vem do Gravatar. E a gente não precisa mostrar aqui o Gravatar, até mesmo porque eu sou o único autor do blog. Se você tivesse um blog que gerasse conteúdo com vários autores diferentes, talvez ficasse interessante mostrar a foto do autor, até mesmo porque apareceria a foto dele, depois a foto de outro autor, para reconhecer, né? De quem é o artigo. Inicialmente não vamos mostrar, ele pergunta se você quer que mostre a imagem destaque do artigo, ou seja, a imagem destaque desse artigo é essa daqui, ó. Eu não quero que ela apareça aqui, se você perceber, é uma área já muito curta, muito pequena. Não é interessante para a gente colocar uma imagem aqui, senão vai ficar muito apertada. Então não, não vou marcar, talvez em outro tema fosse interessante, mas não nesse. Vamos continuando. Quer mostrar o título do artigo? Se você visualizar aqui, a gente não tem o título do artigo, já tem direto conteúdo. Então seria mais fácil, seria mais simples, né? Se tivesse, sim, o título do artigo. Então vamos botar aqui para mostrar o título do artigo. Mostrar informações do artigo. Se a gente marcar, ele vai mostrar a data do artigo, por o autor do artigo, o que mais? Ele vai nos mostrar depois os comentários do artigo. São muitas opções para um espaço muito pequeno, então mais uma vez, não nos é interessante colocar isso aqui, senão vai ficar muito grande a nossa barra. Então vou desmarcar, tá bom? Pois bem, ele nos pergunta o tipo de conteúdo que a gente quer mostrar. E aqui está a mostrar um resumo, né? Mostrar resumo. Se a gente for visualizar lá, a gente vê que o resumo é muito grande. Não é legal para a gente. A gente poderia até limitar os caracteres do resumo, mas ainda assim ficaria estranho se a gente colocasse poucos caracteres. Então vamos ver aqui as opções mostrar conteúdo completo, mostrar resumo, mostrar um limite de conteúdo, que seria essa opção aqui para a gente digitar os caracteres, ou não mostrar o conteúdo. Vamos botar a opção não mostrar conteúdo porque ele já vai mostrar o título. E para nós basta o título. Assim como você pode ver aqui no marketing com digital, a gente usa só o título do artigo, tá bom? E essa é a forma mais fácil do cliente e do visitante ir direto ao que interessa. O texto de leia mais, isso ele já diz aqui, né? Se for aplicável, então a gente vai colocar aqui leia mais, deixando as chaves no lugar onde elas estavam, tá bom? Bem, essas outras opções não nos é necessário, não nos interessa. Então a gente vai diretamente salvar e vamos ver como ficou. Será que ficou legal? Bem, mostrou agora dois artigos, tá bom? Isso é o máximo que a gente tem. Se a gente tiver cinco, apareceria os cinco. Mostrou somente o título do artigo. Você pode ver que ele mostrou só o título, separado. E se você clicar no link do título, vai para o artigo aqui na página principal. Ou seja, ficou legal, tá bom? Mas eu poderia perguntar para vocês o que é que não ficou aqui tão elegante. E eu tenho certeza que todos vocês responderiam que foi o tamanho do texto. Assim como o tamanho do texto aqui era muito grande. Então aqui também ficou muito grande para uma barra na qual o texto não poderia ser desse tamanho. O que a gente vai fazer? O mesmo processo desse título. Eu poderia deixar vocês tentarem fazer esse processo por si sóis, até mesmo porque a gente já viu aqui como é o processo, só que vamos tentar fazer junto aqui, pois pode ser um pouco diferente. Vou clicar mais uma vez em cima do texto com o botão direito. Clicar em inspecionar elemento para abrir essa tela. Tá bom, pessoal? Então vamos analisar aqui o que foi que a gente marcou. A gente marcou aqui a tag A com o texto. A é anchor, em inglês, tá bom? Se refere a anchor. Esse Azinho aqui onde começa o nosso código. Uma âncora. Uma âncora para um link. Para um texto, no caso um artigo. E o texto que vai nos mostrar vai ser site responsivo, as quatro vantagens, que é esse texto que a gente está vendo aqui, tá bom? Pois bem, o modo tradicional, pessoal, eu já sei que vai dar alguma coisa errada aqui, mas eu vou mostrar para vocês como era o modo que a gente estava vendo antes. Clicou com o botão direito, vai abrir já marcado. Você vai vir aqui em adicionar estilo, tudo bem? E vai adicionar o estilo que a gente já tinha visto, que é, aliás, não é text, é fonte. Tá bom? É font size, que é o tamanho da fonte. O tamanho da fonte, vamos colocar, sei lá, 14 pixels. Diminuiu, tudo bem? Diminuiu o tamanho para 14 pixels. Mas deixa eu, prestem atenção nesse lado da página aqui, pois vocês vão ver também esse lado mudando, tá bom? Vou tirar aqui, vocês vão ver que o lado de lá também mexeu. Ou seja, quando eu mexo nisso, eu estou mexendo em todos os links, em todas as âncoras que tem no nosso site. Se eu colocar aqui 10 pixels, todos os links do nosso site, está vendo que até isso aqui é link, até esse one comment aqui, um comentário, o meu nome aqui, tudo isso é âncoras. São âncoras, são links. Então não é interessante para a gente, até o próprio título, não é interessante para a gente alterar isso tudo. A gente quer alterar só esse título aqui, bem específico. Beleza. O que a gente vai fazer então? Você pode ver que aqui a gente não pode mexer, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Olhar exatamente para cima dele. Você pode ver que quando eu só passo o mouse por cima, a minha marcação ali no site, aqui, nessa área, essa minha marcação ali muda, tá vendo? Aparece uma partezinha laranja por baixo. Então, assim, a parte azul continua marcada, só que ele tem uma areazinha mais laranja, mas o que nos interessa é a área azul, que é a área de edição. E se você ver a parte mais em cima ainda, a gente continua só com a área azul e esquece aquela partezinha laranja. Então vamos ver aqui, vamos fazer um teste e colocar nessa área mais em cima, nesse header aqui, tá bom? A primeira eu já poderia editar e provavelmente esse texto mudaria font-size 10px. Olha, nem mexeu, tá bom? Nem alterou aqui o tamanho do texto. Então, definitivamente, não funcionou, tá bom? Se eu alterasse aqui, aqui ele altera, tá bom? Por quê? Qual é a diferença? Aqui ele tem o H2, que é o título, e a classe EntryTitle, que é exatamente essa classe aqui que a gente está tentando mexer. Diferente dessa daqui, ó, que é uma classe diferente. Você pode perceber que esse texto aqui é diferente desse texto aqui, tá bom? Ou seja, é esse texto aqui que a gente quer mudar. É exatamente essa classe aqui que a gente procura alterar, tá bom? Antes disso, vamos ver se essa alteração não mexe com mais nada no nosso site. Eu tô mexendo aqui, ó, e parece que nada tá mexendo junto, né? Nada tá alterando junto com essa função. Então, parece que isso é suficiente. Ou seja, vamos escolher nessa opção aqui, pessoal, um tamanho adequado, acho que 15 pixels, tá bom? 14 pixels, tá bom? 14 pixels ficou legal, ficou um tamanho legal aqui, razoável, pro espaço que a gente tem pra trabalhar. 14 pixels. O que a gente vai fazer? Copiar mais uma vez esse código e levar lá pro nosso Custom CSS. Aí vamos colar esse código e atualizar. Vamos ver se funcionou aí a nossa alteração. Ah, funcionou. Tá bom? O nosso título que tava gigante diminuiu pra 14 pixels. Perfeito? Bem, tentem fazer isso aí no de vocês. Coloquem o tamanho que vocês achem adequado, não deixem muito grande, pra não ficar muito deselegante. Mas selecionem um tamanho que fique agradável pro site de vocês. Tá bom, pessoal? Bem, acho que é isso. E a gente se vê na próxima aula. Tá bom? Abraço.